E o recebido de hoje é da insquite Renata, e se você não sabe quem é a Renata, vou contar enquanto eu abro aqui, ela foi a primeira insquite a fazer uma festa de aniversário com o tema Kit Kelly! Gente, eu fiquei muito encantada quando ela me mandou as fotos, gente eu tô com medo de abrir isso aqui porque tá fazendo barulho de que tem alguma coisa solta aqui dentro, tô muito curiosa, o que será que vai ter aqui dentro e abriu! E agora gente, vamos descobrir, e... Uau! Gente, que lindo! Ela fez uma caixinha... Ah, que fofo! Lembra que eu falei do aniversário dela? Olha só gente, a caixinha, eu acho que foi do aniversário, e dá pra ver que ela usou materiais recicláveis, gente, aprendeu direitinho com a Kit Kelly, reciclando materiais e olha como ficou lindo, tem um coraçãozinho tudo roxo, e tem a Kit Kelly! Será que é adesivo, gente? Eu não tenho adesivo, eu não sei agora, eu vou perguntar pra ela, eu não vou tentar destacar... Ai, Kit Renata, eu amei! E não é só isso, olha só! Ai, que lindo! Olha gente! Ai, eu já vou usar... Tem a letra K... Gente, me lembra até orelhinhas de unicórnio, essas pedrinhas, que fofo! E tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma... Kit! Ai, que fofo! Olha só que lindo! Foi você que fez, e eu tô achando que foi a Renata mesmo que fez, gente, ficou muito lindo! E eu adorei! Eu vou pôr nessa daqui, porque essa daqui eu vou usar para abrir a cartinha! Uhul! Vamos ver! Olha, ela pôs o K de Kelly e o R de Renata, e pôs aqui um balãozinho Kit cheio de coraçãozinho! Amei! Kit Kelly, 2 de setembro! Ai, que fofa! Kit, você é minha youtuber favorita! Feliz aniversário! O nome é Renata, apelido Rê! Meu aniversário de 9 anos foi do seu tema! O dia da festa foi dia 4 do 6 de 2022! Sempre eu tento ver todas as lives! Assinado, Renata Rezende, da Costa! Ai, ela também é Costa, igual eu! Que lindo, Renata! Eu sei do seu aniversário, porque eu conto para todo mundo, eu fiquei muito feliz! E olha que lindo, gente! Ela me mandou um presentinho, uma cartinha! Atenção! Agora eu descobri como que a gente faz para receber os desenhos dos inskits! Vocês precisam mandar por carta registrada, beleza? Peçam ajuda para os seus papais, mamães, titios, titis, responsáveis, adultos, para mandar uma carta registrada para a Kit Kelly, e assim você consegue mandar o seu desenho, a sua cartinha, para eu receber aqui também, tudo bem? Muito obrigada, Kit Renata! Eu achei muito lindo! E olha, já estou usando! Adorei! E galera, tem mais recebidos dos inskits para a Kit Kelly! E olha só que legal! Elas já mandaram na etiqueta que a Kit Kelly fez, elas só imprimiram e já colaram, se você também quer mandar para a Kit Kelly, é nesse endereço do jeitinho que está aqui, e você encontra aqui na comunidade do canal também! Vamos ver então! Quem mandou essa daqui foi a Kit Ana Kaila, a Kit Kailani e a Kit Elisângela, que é a mamãe e suas duas filhas, lá de Bom Jardim, Rio de Janeiro, e gente, eu estou muito curiosa para saber o que tem aqui dentro, porque elas são grandes artistas, que sempre estão mandando desenhos para mim, artes que elas fazem, e gente, eu acho maravilhindo que a família inteira é em skit! Gente, já cheguei na caixa, o que será que tem aqui dentro? Estou muito curiosa! Vamos ver o que essas artistas me mandaram! Um beijo para a Kit Ana Kaila, para a Kit Kailani, Kit Elisângela, que é a Kit Lila, que estão sempre aqui no canal com a gente! Vamos ver então, gente! Beleza, tem mais um pouquinho de fita de cima! Está parecendo eu fazendo minhas coisas cheias de fita de cima, gente! Opa! Consegui abrir! Consegui, calma aí! E... Ai meu Deus, olha o tamanho dessa caixa! Vamos ver... Ai meu Deus! Acho que eu já vi alguma coisa que tem lá dentro, vamos lá! Deixa eu ver aqui, vamos abrir e... Ai meu Deus, calma aí, mais fita adesiva! Vamos abrir! Vamos lá, mais fita adesiva! Ai, beleza! Ai meu Deus! Primeiramente, uma cartinha! Estou muito feliz! Uma cartinha, já vou ver a cartinha, e essa é da Ana Kaila para a Kit Kelly! Ai, que lindo! Muito obrigada! Vou deixar aqui, calma! Gente, veio um monte de presente! Vamos lá! Olha, tem essa daqui, que é da Kailani! Olha, que lindo! Ai, adorei! Quero ler todas as cartas! Olha, essa é da Kailani, gente! Tem até umas florzinhas aqui! Ai, muito lindo! E gente! Olha, da Ana Kaila também! Que linda essa... Gente, essa aquarela que ela fez! Meu Deus, isso é muito lindo! Eu vou ter que usar isso daqui em alguma coisa, assim, para decorar, que ficou muito linda essa aquarela! Arrasou, Ana Kaila! Muito lindo, muito artista! Gente, tem um monte de presente! Está cheio de presente! Ai meu Deus, calma aí! Não sei, vou começar pelas cartinhas, vou começar pelas cartinhas, vamos lá! Então, beleza! Eu vou começar pela da Ana Kaila, que eu tirei primeiro! Vamos abrir! Ai, eu estou com medo de abrir e rasgar! Como que abre? Acho que eu vou ter que dar uma puxadinha aqui, com muito cuidado, não quero rasgar! Ai, consegui! Beleza, abri! Ai, esse é o envelope! Ela que fez tudo! Ela fez o envelope e ela fez a carta! Oh my God, estou muito emocionada! Ai, que letra linda, gente! Olha a letra da Ana Kaila, que linda! Mais linda que a minha, meu Deus! Olá, Kit, aqui é a Ana Kaila! Estou lhe enviando essa carta, junto com o presente que eu, minha mãe e minha irmã estamos te enviando! Bem, primeiramente, eu gostaria de lhe agradecer por muitas coisas! Obrigada por cada vídeo que você ensina a desenhar! Eu comecei no desenho com você e desde os primeiros desenhos até os mais recentes, eu evoluí muito! E tudo é graças a você! Obrigada por todos os momentos intimes! Ai, que buba! E por sempre ser tão legal e carinhosa como nós inscites! Saiba que admiro muito você e seu canal, sua arte! Eu estava pensando com minha mãe e minha irmã o que lhe enviar de presente! Eu estava na loja... Ai, meu Deus! Nossa, eu acho que eu tenho que abrir o presente primeiro, depois eu leio a carta! Eu acho que é spoiler! Então, vou... Calma aí! Depois eu leio a carta! Eu vou abrir a da Kailane, já abri a da Ana Kaila, gente, está colado! Eu vou ter que cortar! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Tem desenho! Ai, que lindo! Gente, olha que lindo! Ela usou o lápis dourado, lápis neon... Gente, ficou muito lindo, meu gatinho! Ai, Kailane, você é muito legal! Obrigada por me ensinar a desenhar, a me dar a criatividade que às vezes não tenho! Você é muito fofa, linda, legal, com todos nós inscites! Parabéns pela sua arte, que é linda e especial para nós que te adoramos! Beijos, até! Kailane! Ah, que linda! Eu amei, Kailane! Olha que fofa a letrinha dela! Gente, é muito legal receber as cartas de vocês e tem mais, tem mais! Oh, my God! Ai, ela sabe que eu adoro a turma da Hello Kitty e ela fez vários! Gente, que lindo! Eu amei! Eu amei, eu amei! Kailane, você arrasou demais, gente! Ai, gente, que fofo! Muito obrigada! Adorei! Agora, a cartinha da Ana Carla eu vou ler depois porque tem spoiler! Oh, my God! Vamos lá! O que que tem aqui? Bem, eu já tô vendo aqui que me mandaram lápis! E é roxo e é de coraçãozinho! Olha que lindo! Adorei! Já vou usar nos vídeos com certeza! Ai, adoro, adoro, adoro! Então, ó, já vão ver os presentes! Gente, olha esse lápis! Ele é todo colorido, vocês estão vendo? Calma aí, deixa eu dar um foco nele aqui! Olha, gente! A ponta dele é colorida! Eu vou ter que testar agora! Vamos lá, ó! Olha, gente! É tudo colorido! Estou apaixonada! Ai, gente, eu amei! Olha, a gente vai escrevendo e fica tudo colorido! Olha que lindo, gente! Eu adorei esse lápis! Olha só, gente! Ele é muito fofo! Muito obrigada, meninas! Eu vou usar bastante! Vou ter uma ideia bem criativa pra usar esse lápis! Agora, vamos lá! Tem esse presente aqui! E eu amei o papel que é de lhama! Eu tenho borracha de lhama, tenho lápis de lhama! Eu acho lhamas muito fofas! Vamos lá! Deixa eu abrir com cuidado! Ai, meu Deus! Que lindo! Que fofo! Gente, olha que gracinha! Eu amo polvos! Eu não sei se eu já falei isso pra vocês, mas são dos animais aquáticos que eu mais gosto. É polvo, gente! Eu amo, amo, amo polvo! E elas me mandaram polvinhos! Ai, que fofo! E eu sei que, eu acho, eu vou perguntar pra elas, mas eu acho que a Kitty Alisângela, a mãe delas, que faz isso daqui à mão! Olha que fofo, gente! Gente, é todo tipo caixinhas, assim, igual meu cabelo que é caixadinho! Olha só que lindo! E é um roxo e um amarelo, né? Das cores que eu gosto! Ai, adorei! Muito obrigada! E é tipo um chaveirinho, eu acho! Ai, eu não sei se é chaveirinho, mas eu vou usar de chaveirinho, gente! Olha que lindo! Muito lindo! Muito lindo, muito obrigada! Eu amei! Olha só a arte das minhas amigas! Falei que elas são artistas, gente! Já começou o primeiro presente sendo arte, já! E eu amei! Ai, que fofo! E eu amo polvo, gente! Meu Deus, vocês não têm ideia de como! Vamos para o segundo presente! Vamos lá! Já estou querendo usar esses lápis! Tem uma live no dia que estou gravando! E a live eu já vou usar com esses lápis, gente! Vamos lá! Não acredito! Que lindo! Um abajur de unicórnio! Elas me conhecem há tanto tempo que elas sabem exatamente do que eu gosto! Olha isso! Acertaram! Gente, está cheio de fita adesiva! Eu estou vendo que está virando moda isso! Abriu! Oh my God! Abajur de unicórnio! Gente, que lindo! Tomara que esteja com... Ai, estou com bateria! Olha só! Calma aí! Calma aí! Eu preciso apagar aqui! Vamos ver se vocês conseguem ver! Ai, que lindo! Eu amei! É tudo muito fofo, gente! Olha só que lindo! Super bom usar! Eu amo abajur, gente! Ai, adorei! Vai ficar do ladinho da minha cama! Muito obrigada! Eu amei esse abajur, gente! Eu amei! Vou deixar ele aqui do lado! Olha quanto presente! E tem mais um presente! Gente, elas mandaram uma caixa cheia de presentes! Não acabou ainda! Vamos abrir o último presente! Não sei o que é! Tem uma caixa... E dentro dessa caixa... Um organizador! Gente! Um organizador! E é tudo que a Kit Kelly precisa! Adorei! Gente! Isso daqui é muito, muito, muito útil para mim! Vocês não têm ideia! Olha só, gente! Eu tenho muito lápis! Muita caneta! E agora eu posso organizar eles direito! Por exemplo, tem essas canetas... Essa caneta que eu ganhei da Kit Alana... Já tem um lugar bem bonitinho para eu deixar ela! Tá vendo? Posso deixar também aqui, por exemplo... Meu pincel, ó... Dá para ficar aqui que está tudo jogado, gente! Agora tem tudo no lugar certinho! Canetas! A caneta azul! Azul caneta! Que vocês gostam que eu uso na live! Vou organizar! E com certeza eu vou usar! E eu estou achando... Vou até personalizar isso daqui, ó! É amarelinho! Eu amo amarelo, gente! E roxo! São minhas cores favoritas! E... Dá para eu fazer uma personalização aqui também, hein? Ó, vai ficar lindo! Arraso! Adorei! Muito obrigada! E eu ganhei um organizador! Isso daqui eu já vou usar já com os lápis que ela me deu! Ganhei um abajur de unicórnio! Kit Kelly está ficando louca! Gente, ganhei também os polvinhos e as cartinhas, gente! Ganhei desenho! Olha só! Cartinha, desenho! Foi tudo muito lindo! Se você quer mandar também, só mandar lá no endereço que eu deixei lá no começo, que é igual o que elas usaram aqui na caixa! E aí vocês podem mandar para mim também, tá bom, gente? É muita coisa! Eu não estou conseguindo deixar tudo aqui! Deixa eu pôr esse aqui! Muito obrigada, Kit Ana Carla, Kit Kailani, Kit e Elisângela, pelo carinho, por sempre participarem do canal comigo! Vocês estão sempre nas lives comigo! E nos vídeos, sempre comentando! Obrigada pelo carinho, por sempre mandarem os desenhos! Fico muito feliz de receber as artes de vocês! Obrigada de coração! Receber as artes mesmo, né? Porque olha como elas são artistas! Eu avisei para vocês! Muito obrigada e até a próxima! E galera, mais um recebido de setembro! Dessa vez veio do insquite Daniel! Eu topei aqui o nomezinho dele, mas gente, olha só! A caixa veio toda personalizada de Kit Kailani! Ele fez vários desenhos já na caixa! Eu achei muito fofo, porque ele colocou até um aviso de frágil, mas o correio teve que colar alguma coisa em cima, eu acho! Mas eu já sei que é frágil! E aqui está o endereço para quem quiser mandar também para Kit Kailani! Já, gente, ele personalizou o coraçãozinho! Mas tem esse endereço aqui no canal! É só você ir na comunidade e você pode imprimir, assim como ele fez, gente! Ele imprimiu direto o endereço que eu postei e já chegou aqui certinho para mim! Vamos abrir então, que eu quero saber o que tem aqui dentro! Mas com muito cuidado, porque é frágil! Deixa eu pegar minha tesourinha para ajudar e vamos lá, gente! Deixa eu ver aqui, abrir desse lado e com muito cuidado, porque é frágil! Ai, abriu! O que será que o Daniel me mandou? Você provavelmente já conhece o Daniel se você me segue no InstaKit, porque eu sempre compartilho as artes dele! Ele é um grande artista, ele faz desenhos, esculturas e tudo mais muito lindas! E vamos ver! E... Ai, que lindo! Kit da Kailani! Que fofo, frágil! Gente, olha que lindo! Ai, que lindo! Estou encantado! Calma, gente! Para tudo, para tudo! Vamos lá, vamos dar um close! Agora, olha isso comigo, gente! Tem um pedalzinho aqui com uma patinha, Kit da Kailani! Ai, que lindo! Eu amei demais, Daniel! Você arrasou! Gente, que Paper Toy maravilhindo! Eu quero até fazer esse Paper Toy no canal! Será que eu consigo aprender como é que faz, gente? Eu vou tentar! Quem quer esse Paper Toy aqui no canal, já comenta! Gente, é muito lindo! Olha que belezinha! Muito fofo! Ai, eu vou ficar brincando com isso o dia inteiro! Adorei, Kit Daniel! Obrigada de coração! Gente, eu amei de verdade! Eu não quero largar meu brinquedo! Que fofo! Vou deixar meu gatinho aqui, meu kit! E vamos ver, veio uma carta! Que lindo! Gente, que letra linda! Olha a letra dele! Eu vou ler sua cartinha e depois eu vou fazer os comentários aqui sobre todas as cartinhas que vocês me mandam, gente! Fico muito encantada! Se eu ficar lendo aqui, gente, eu vou começar a chorar! Ih, vou demorar muito no vídeo, mas eu vou ler a cartinha! Vou só dar um spoiler! De Daniel para Kelly! Ai, é um fofo! Olá, Kit! Tudo bem? Aqui quem fala? Ops! Quer dizer, escreve é o Daniel! O seu fã número 1! Ai, que fofo, Daniel! Eu vou ler com muito carinho! Eu amo ler! Me mandem cartinhas, me mandem desenhos, me mandem o que vocês quiserem! Paper Toys! Eu quero receber tudo o que vocês têm para mandar, galera! Eu fico muito feliz de receber! Então, quem quiser mandar... Gente, vou deixar aqui o exemplo... Ai, Kit Kelly, gigante! Do Daniel aqui! Que ele já colocou o endereço que eu coloquei aqui no canal! Então, se você não quiser, não precisa imprimir! É só você escrever a mão mesmo que funciona do mesmo jeito, tá? E esses foram os recebidos de setembro! Eu espero que vocês tenham gostado! Um beijo da Kit Kelly e tchau!